Nossas vidas, não há mal que sempre dure, porém, não há bem que nunca se acabe. Tudo é fase, fase não é fim, tudo passa. Independente de você agora estar na melhor fase ou na pior, na inverno, na primavera, no outono, no verão, nunca se esqueça que a nossa vida é semelhante à natureza, ela é feita de fases. Quem está na fase boa, aproveita. Quem está na fase ruim, tenha paciência, porque no fundo, no fundo, depois, tudo passa. Eu acho que o mínimo que nós poderíamos fazer é agradecer a Deus. Eu até tido o privilégio de conhecer vocês hoje. É eu, você, é todo mundo junto. Dá uma forte salva de palmas para Deus, que é só Deus que me ama. Eu queria agradecer a cada um de vocês, alunos, cada um de vocês, pela educação e disciplina que vocês tiveram durante a palestra. Eu tenho certeza absoluta que os professores de vocês hoje estão muito, muito orgulhosos de vocês. Eu, sem conhecer, já estou morrendo de orgulho de vocês. Imaginem quem convive com vocês o dia todo. Eu espero que vocês possam ir para as suas casas, pessoas melhores que vocês chegarem. E que vocês entendam verdadeiramente quem são as pessoas que te chamam de verdade.